Oi pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente. A gente vai falar sobre acompanhamento de obra e como é que isso daqui pode salvar a sua obra. Então, vamos lá. Mas, antes de eu continuar, já deixa o seu like aqui, porque isso é muito importante para o YouTube entender que vocês gostam desse conteúdo e ele vai entender também que ele pode entregar esse conteúdo para outras pessoas. Então, isso ajuda muito a comunidade e a gente. Tá certo? Então, agora vamos para o vídeo. Muita gente chega no nosso escritório sem saber quase nada sobre obra. Sobre como funciona o projeto de arquitetura, sobre como é que vai ser esse processo. E quando chega na parte da obra, todos eles perguntam, tá, mas vocês fazem acompanhamento de obra? Vocês executam a obra? E o que a gente faz aqui são projetos. Nós somos especialistas em projetos. Então, a gente deixa a parte da execução, da gerência, para quem realmente sabe que são os nossos parceiros. E aí, a nossa parte durante a obra é, de fato, acompanhar a obra. Isso daí traz diversos benefícios para vocês. E eu vou explicar um pouquinho sobre cada um deles e como que a gente faz. Então, em linhas gerais, quando a gente está fazendo acompanhamento de obra, a gente tem alguns objetivos. O primeiro é economizar tempo. O segundo, dinheiro. Tempo é dinheiro na obra, principalmente porque Um dia de atraso na obra, por qualquer decisão errada, qualquer erro que tem que ser corrigido, pode representar mil reais só de mão de obra, fora todos os outros gastos indiretos. Bom, além desses dois fatores, a gente está aqui para acelerar e melhorar algumas decisões que a gente vai ter que tomar durante a obra. Seja por um erro que aconteceu e que a gente vai ter que decidir entre refazer ou tomar um outro caminho, a gente, por ter uma visão global, a gente consegue fazer com que essa decisão seja tomada mais rápida e de forma mais assertiva. Um outro objetivo da gente é assegurar a melhor qualidade de execução possível. No mercado, tem muitos construtores, tem muitas formas de fazer e nem sempre os clientes vão fazer a execução com os nossos parceiros, que a gente já conhece, que a gente já confia, que a gente sabe que eles são bons. Eles vão fazer com o mestre de obra, que a gente nunca viu o trabalho, que eles vão fazer com uma outra construtora que está começando, que tem um método diferente. Então, a gente serve como um par de pares de olhos técnicos dentro da obra para saber se as coisas estão sendo feitas como elas têm que ser feitas, conforme as normas, conforme os manuais de segurança. Mas, claro, isso de forma muito parceira do construtor. A gente, de forma alguma, vai brigar com ele? Não, a gente está aqui para ser parceiro, para melhorar a qualidade da obra. E, por último, mas não menos importante, e, na verdade, é um dos principais fatores que fazem a gente ser contratado para poder fazer o acompanhamento de obra, é a gente gastou tanto tempo e tanta energia durante o projeto, a gente, os clientes, que a gente faz questão que esse projeto seja executado da melhor maneira possível e o mais próximo possível do projeto. Quantos arquitetos sofrem com isso porque o projeto chega na obra e é completamente desvirtuado, digamos assim, por causa de uma falta de compreensão do projeto pelo construtor, ou erro, ou simplesmente porque surgem dúvidas. Quando as paredes começam a ser levantadas, é muito comum surgir nos clientes, em vocês, uma ansiedade muito grande de, será que é isso mesmo que eu quero? Porque antes era projeto, era papel, eram imagens na tela do computador, era relativamente barato. Agora, as coisas começam a realmente ficar sérias, tá bem? Então, a gente está aqui para auxiliar nisso. Ok, objetivos postos. Mas, como é que a gente faz isso? Bom, a coisa mais importante disso são as nossas visitas às obras. A gente vai na obra, dependendo da etapa da obra, uma vez por semana, uma vez a cada duas semanas, quando a obra tem muita gente trabalhando dentro dela, ou quando ela está andando numa fase que tem muitas empreitas ao mesmo tempo, normalmente aquelas fases finais de acabamento ali, onde você tem o marmoreiro, o pedreiro assentando o piso, o rapaz fazendo o gesso, o eletricista fazendo as ligações elétricas. Depende um pouco da etapa da obra, mas a gente está sempre presente na obra para, um, verificar se as coisas estão sendo feitas direito, bom, e aí acompanhar todos aqueles objetivos que eu coloquei ali na introdução. Isso cria uma ligação muito boa entre a gente e o construtor, o que permite tirar dúvidas rápidas de uma forma mais eficiente dele em relação ao projeto, alguma coisa que ele não tenha entendido. Afinal de contas, um projeto de uma casa tem 40, 50 pranchas. Então, tem muitos detalhes que a gente precisa mostrar para ele. Ó, é assim que é para fazer, não é daquele outro jeito. E para isso daí, é muito importante que a gente esteja junto. Bom, além disso, a gente foca muito no trabalho de mitigação de erro, não de correção de erro. Afinal de contas, 80% deles, quando acontecem, são muito difíceis, muito caros de serem corrigidos. Então, a gente foca muito em evitar que esses erros sejam cometidos. Então, por exemplo, a concretagem de uma viga que por acaso estava na altura errada e isso rebaixou o pé direito. Depois que ela está concretada, não tem jeito. Ela vai continuar ali, queira você ou não. A menos que a gente gaste milhares de reais para demolir ela e refazer no lugar certo. Então, a gente está ali para acompanhar, saber se as vigas estão sendo feitas na altura correta. Por exemplo, como aconteceu semana passada em uma obra. A gente viu isso bem antes delas serem feitas, conversou com o calculista e a gente está alterando um pouco o projeto estrutural para poder elevá-la e manter o pé direito que a gente tinha proposto no projeto de afetura. Uma outra forma que a gente tem de alcançar aqueles objetivos é estar muito presente dos clientes durante a obra. Por quê? Não é porque a gente fez aquele projeto gigantesco com um monte de especificação que os gostos daquelas pessoas vão continuar ao longo desses dois anos que leva para se construir uma casa. Pegando toda a parte de projeto, obtenção do avará de construção, depois execução propriamente dita. Então, é muito comum que ao longo desses 18 meses a pessoa já não queira mais um piso que a gente escolheu. Que a gente... A gente e cliente. E aí, a gente está junto para poder falar assim Não, ok. Não quer mais esse piso? Vamos escolher outro. Vamos sentar aqui e vamos conversar de novo. Vamos ver o que o projeto permite que a gente coloque. Tá? Então, por exemplo, de novo. Mês passado. Um projeto de 2020. Está na fase de compra dos revestimentos. O exemplo era exatamente esse. Era um piso amadeirado. A cliente falou, poxa, eu acho que o piso amadeirado vai me dar muito trabalho de manutenção. Vamos trocar por um piso grandão. 1,20 por 1,20 branco. A gente falou, beleza. Vamos. Então, vamos fazer os estudos de novo. Vamos ver como é que isso vai ficar na sala. Afinal de contas, não é um lavabo. Não é um banheiro. É a casa inteira que seria desse jeito. Então, a gente está junto com vocês para tirar as dúvidas. Para tirar aquela ansiedade que tem durante a execução. Uma outra coisa que a gente faz é manter o cronograma da obra atualizado com o cliente. Por quê? Dependendo do estilo de execução, desde que não seja uma empreita global, quando o cliente vai só passar o cartão e o construtor vai entregar a casa pronta na chave, como se fosse um carro para ele. Às vezes, os clientes vão precisar fazer algumas compras. Pisos, metais, luminárias. Geralmente, esses materiais de acabamento ficam por conta dos clientes. Então, a gente mantendo eles atualizados, a gente consegue fazer com que essas compras, com que essas escolhas sejam feitas na melhor época possível da obra. Porque os dois extremos são ruins. Se atrasa a compra de algum material, a gente vai atrás da execução da obra. E isso gera custos, porque a mão de obra vai ficar parada. E ela vai ter que receber de qualquer jeito. E se ele compra muito antes, esses materiais vão ficar na obra, pegando sol, chuvas, se estragando. Então, isso também é muito ruim. Mesmo porque atrapalha o andamento da obra com aquele bando de material estocado no meio da obra. Inclusive, falando nisso, deixa eu fazer um merchan aqui. A gente produziu um e-book bem organizado, bem didático, para qualquer um entender como é que são as etapas da obra e o que em cada etapa você precisa começar a comprar. Isso é fundamental para você não atrasar a sua obra, por qualquer motivo que seja. A gente vai deixar o link dele aqui na descrição, tá bom? Então, acessa lá e a gente espera vocês. Uma outra vantagem da gente fazer o acompanhamento de obra é que... Desculpa o trocadilho, mas casa a casa é uma casa. Então, as informações, às vezes, mudam de um projeto para o outro. A forma que a gente representa também muda. E a gente, estando junto, a gente consegue mostrar para o construtor. Ó, isso daqui, essa escada diferente que a gente fez, essa escada Santos Dumont que a gente fez aqui. O detalhamento dela está lá na prancha tal. Aquela sanca diferentona que a gente projetou para o forro está lá naquela prancha tal. Além disso, claro que se ele pegar e der uma boa estudada no projeto, ele consegue encontrar as coisas. Mas, às vezes, ele pode falar assim. Poxa, isso vai dar muito trabalho. Isso vai ficar muito caro para o cliente. Seja porque o material aumentou muito. Seja porque a gente não tem uma mão de obra tão boa, tão especializada naquela região para poder fazer isso. Se ele vai ter que deslocar funcionários de outra região. Então, a gente, estando junto, a gente consegue solucionar, trazer novos jeitos de fazer para deixar o projeto o mais próximo possível daquilo que a gente projetou, mas sem custos desnecessários para executar exatamente aquilo que a gente executou dois anos atrás. Entende? Que pode ser um cenário completamente diferente. Bem, então, de forma geral, todo arquiteto que vai fazer o acompanhamento de obra vai fazer todas essas coisas. Aqui, a gente ainda faz um trabalho a mais que é Quando o cliente fala, ah, não, eu queria alterar, por exemplo, aquela questão dos pisos, a gente já input no pacote pequenas alterações no projeto, pequenas correções de especificações. Se precisar, a gente volta e refaz algumas imagens, algumas, não é o projeto inteiro, não é refazer o projeto. É um jeito rápido da gente solucionar alguns problemas e encontrar soluções mais rápidas, tá bom? Dentro de um, dois, três dias, tá certo? Bem, pessoal, então por esse vídeo é isso. Eu espero muito que a gente tenha ajudado vocês nessas questões a entender um pouquinho Como que a gente faz um acompanhamento de obra, por que ele é tão importante, Por que uma obra sem acompanhamento de obra é uma coisa e uma outra obra com acompanhamento é completamente diferente. A gente tem os dois extremos já. Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui embaixo. Isso ajuda um monte a gente, como eu falei lá no começo do vídeo. E não se esquece de se inscrever no canal, tá certo? E se você tiver algum problema na sua obra, se você quiser tirar alguma dúvida, O nosso contato também vai estar aqui na descrição. A gente também faz consultoria online de obra, inclusive. Tá certo, pessoal? Então, muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.